Pergunta 314 Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil e que os vê interrompido pela morte lamenta no outro mundo tê-los deixado acabar? Isso é muito legal, né? O cara começou uma obra social, Betinho, pá E agora morreu E agora ele fica triste se aquela obra acabar? Resposta, não Resposta, não Porque vê que outros estão destinados a concluí-los Trata ao contrário de influenciar outros espíritos humanos para que os levem adiante Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos Legal, né? E agora? Ele fez o que tinha que fazer Ele tem a consciência tranquila Fez o que tinha que fazer Acabou E agora? O que ele vai fazer? E agora? O que ele vai fazer? Vai seguir Outros querem seguir a sua tradição Como a tradição de Vicente de Paulo Muitos queriam seguir aquela tradição E pediam permissão a Deus Inspiração E ele dava inspiração Para seguir a obra de caridade Simples Mas aquela obra acabava Acabou Ponto O bem que poderia ser feito Foi feito Mas outra obra não poderia surgir? Pode Vai surgir É assim a vida Não, mas a obra tem que ter milênios Aquela tradição de fulano de tal Ela tem que continuar Eurípides Todos os dias Faziam o evangelho Nove horas da manhã Tá, Eurípides morreu e agora? Ou as pessoas continuam Ou as pessoas vão fazer outra coisa Vão fazer o evangelho em outra hora Não, mas aquele evangelho Ele é necessário Para manter a ordem do universo Não, para Para, para, para A obra é a obra Somos seres morais O que vale é a nossa ação moral Se fizermos Bem Se não fez Perdeste uma oportunidade Assim para todas as coisas Comentando os comentários dos comentadores do além Aí o comentador vai falar sobre essa questão Quando os trabalhos iniciados são interrompidos com o desaparecimento do Espírito que lhe deu o início É porque não estava programado Não estava na programação de Jesus Para que ele fosse realizado na Terra Ou então esse trabalho já tinha atingido o seu objetivo Novamente tratando Jesus como Deus Se um trabalho na Terra não está na programação de Jesus Hum Deu problema Não Se um trabalho acabou Porque acabou Todas as obras necessitam ter a programação de Jesus Não Jesus É o guia e modelo Chegou ao estágio máximo Ele Preside o fenômeno Mas o trabalho é nosso Jesus não precisa de mim Para nada Porque se ele precisasse Deus não seria justo Está na programação Daquele que encarnou Aquele que encarnou Se programou para fazer aquela tarefa Então isso é muito importante Essa mudança de paradigma Jesus não precisa de mim Jesus já alcançou o estágio máximo Ele vive Goza de inalterável felicidade Ele apenas Trabalha para que a gente chegue a esse estágio Então o trabalho é meu A conquista é minha O progresso é meu Então a programação é minha Eu reencarnei com aquela programação E Deus permitiu que eu trabalhasse E se atingiu já o objetivo Atingiu o objetivo Acabou Não é que não estava na programação Como é que alguma coisa acontece Que não estava na programação Porque o saiba é o que? Suicídio Ninguém encarna para Para ser suicida Assassínios Maldade Ninguém encarna para fazer maldade Isso não está na programação Agora atividades no bem Todas elas têm uma programação Então sabe Esse negócio de salpicar Jesus Para parecer elevado É que é o grande problema Temos que tomar cuidado com isso Azul O medo de deixar o trabalho Interrompido Nasce na falta de compreensão Mãos e mais mãos Nos sucede em todas as atividades Desde que haja vontade Suprema Vontade da suprema inteligência Vamos confiar naquele que nos fez Pois Tudo se encontra ligado a ele Realmente O medo de deixar o trabalho Interrompido Nasce da falta de compreensão Que é um apego Ah, mas essa obra não pode acabar Não pode acabar por quê? Deus sabe o que é melhor para todos Se acabou É porque acabou E você viva Enquanto puder O máximo que puder Aquela tarefa Com o máximo de amor Que for permitido E na hora que ela acabar Acabou E se outros continuarem Bom para ele Se outros não continuarem Acabou Acabou A vida é assim Todas as coisas Todas as coisas Nos levam para essas atividades Faz Fez Bom Não fez Problema seu Ah, você tem que fazer a caridade Você não tem que fazer a caridade não Você faz a caridade Se você quer fazer Porque caridade é o desejo no bem E se você não fez Perdeu uma oportunidade Cresceu menos Ah, então eu posso não fazer? Pode Só não pode reclamar De ter menos felicidades A desfrutar Essa é a questão Então Muito bem Colocamos em azul ali O medo de deixar o trabalho interrompido Na falta de compreensão Na falta de entendimento E do apego Essa é uma questão Importantíssima Tchau 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 Tchau